Bom dia! Um coração igual ao de Deus. Diferentemente de uma oração cantada, um coração igual ao de Deus não é um coração disposto a obedecer, simplesmente porque Deus não obedece. Um coração igual ao de Deus tem prazer na companhia do outro, por isto fomos criados. Para isto nascemos. Quando nos formou, Deus se alegrou e passou a frequentar o jardim de nossas vidas todos os dias. Um coração igual ao de Deus importa-se com a necessidade do outro, por isso somos notados. Por isto, antes mesmo de orarmos, ele vê a nossa aflição e respeitosamente aguarda a nossa oração e então se inclina e nos socorre. Um coração igual ao de Deus sai de onde está em busca do outro, porque, como um pastor de ovelhas no campo que procura a que se desgarrou, ele ama quem o ama, ele ama quem não o ama, e nunca deixa de esperar a volta de quem se encontra perdido na autossuficiência, enredado na desobediência, cegado pela paixão, seduzido pela mentira, até poder celebrar a festa do perdão. Um coração igual ao de Deus abre mão do que é para viver a vida do outro. Foi por isso que o Eterno habitou entre nós, sofreu as nossas dores e levou sobre si o peso de nossas transgressões para que pudéssemos ter vida transbordante. Quando valorizamos com o outro a amizade, vemos do outro a necessidade, interessamos-nos pelo outro de verdade, fazemos do amor desinteressado pelo outro a nossa identidade, descortinamos para o outro a eternidade, o nosso coração está se tornando igual ao de Deus. Eu sou Israel Belo de Azevedo e lhe desejo afetuosamente um bom dia!